What's up? Google Adsense, através do Remessa Online, um banco totalmente digital, super simples e melhor do que qualquer um outro banco físico, eu ia fazer o recebimento pelo banco da caixa, eu vi as taxas e tudo mais lá e falei, meu Deus, não compensa isso, eu fui pesquisar alguns bancos online, eu achei alguns, mas o melhor deles, pelo menos na minha opinião, e eu estou testando já há alguns dias, já estou utilizando, a primeira vez que eu fiz o saque, ocorreu tudo certo, caiu até antes do prazo determinado que eles me deram, gerente também me mandaram mensagens pelo WhatsApp, me mandaram através do e-mail, então foi muito bem tratado, foi excelente essa experiência que eu estou tendo com este banco online, tá galera, eu vou explicar para vocês aí qual que é a melhor forma para você poder estar cadastrando, primeiro você vai ter que ter o Google Adsense, né, vamos lá para o Google Adsense, estou aqui na página inicial, tudo bem, algumas partes aí vão estar ocultas, tá, para não mostrar aí os dados da minha conta, nesta página inicial aqui, está vendo nesses pontinhos do lado esquerdo, você vai clicar neles e vai visitar lá a guia de pagamentos, tudo bem, vamos clicar aqui, ó, nesta guia de pagamentos, aqui tem a opção aqui, meus últimos ganhos, tudo bem, que a gente está pagamento mensal aí, o tanto que eu ainda tenho, o meu último pagamento, a amostra aqui embaixo, as transações e tudo mais, e como você recebe os seus pagamentos, aqui está como transferência eletrônica, que é para minha conta do Remessa Online, tudo bem, você vai clicar aqui nesta forma aqui de baixo, ó, de gerenciar formas de pagamento. Em gerenciar formas de pagamentos, você vai adicionar uma forma de pagamento, tá galera, eu já estou com a minha aqui transferência eletrônica, né, tudo, que é a conta lá do Remessa Online, você vai clicar aqui em adicionar uma forma de pagamento. Ó, quando você clicar nessa forma aí, nessa guia adicionar pagamento, vai aparecer este formulário aqui, tá, eu estou fazendo tudo pelo celular, tá galera, porque fica mais fácil aí de eu poder estar gravando. Aqui nesta parte aqui, adicionar formas de pagamento, tá vendo, adicionar detalhes da nova transferência eletrônica. Ao receber pagamentos por transferência eletrônica, entre em contato com o seu banco. Aqui no caso, eles vão pedir as informações que eu vou passar aqui aonde que você vai encontrar essas informações, tudo bem. Esse widget do beneficiário aí é opcional, você coloca aí o seu nome, o nome do canal, você tenha, tudo bem. O nome da conta bancária, beleza galera, você vai colocar o nome da sua conta bancária aqui, e é do mesmo jeito que tá aqui, ó, insere seu nome completo, da mesma forma que ele aparece nos textos, nos seus extratos bancários, tá, que é no caso lá na nossa conta lá do Remessa Online, o nome do banco, vai ter todas essas informações, ó, Swift, esse IBAN, digite o nome do IBAN de novo, tá, o banco intermediário, vai estar pergunte lá para o banco, vou mostrar para vocês aonde que vai conseguir essas informações, todas essas informações vai estar lá no Remessa Online, tudo bem galera, quando você clicou aqui e chegou nesta parte, você vai lá no Remessa Online, vamos lá. Ó, tá vendo aqui em transferências internacionais, enviar e receber, ó, enviar aqui, tá vendo aqui o custo é 1,30%, não tem tarifa bancária e OF também. Meu, foi muito bom, vou mostrar aí para vocês aí, o tanto que eu saquei e o tanto, o meu primeiro saque, né, de 100 dólares, vamos colocar aqui em enviar, caso você queira enviar, né, para uma conta aí estrangeira, mas você vai clicar aqui em receber, tá galera, vai mostrar essas informações aqui, ó, você vai clicar em receber dinheiro. Quando você clicar nessa parte aqui, receber dinheiro, vai aparecer qual moeda estrangeira você vai receber, geralmente do YouTube é o dólar, né, americano, você vai clicar nesta opção aí do dólar americano e ele vai te dar esses dados aqui, tá galera, todos os dados que você vai precisar para poder estar colocando lá, ó, o banco, ó, o banco beneficiário, tudo bem, o código SWIFT, o IBAN, o titular da conta, né, que pediu para colocar o nome completo do jeito que está lá no extrato, ó, o endereço do banco, beleza, ó, o banco intermediário você vai colocar, essa, o banco intermediário aqui, tudo bem, o nome dele, vai colocar o código SWIFT, tudo bem, o titular da conta, ó lá, número da conta, tem tudo aqui, ó, endereço de Nova York, tá galera, você fazendo todos esses procedimentos, você vai colocar lá no, é, a sua conta do Google AdSense, beleza, vamos voltar aqui no Google AdSense, você vai colocar todas essas informações aqui e vai clicar em salvar, eu vou colocar em cancelar porque eu já tenho, tá galera. Aí ela vai aparecer aqui como a principal, tá, ó, você vai colocar aqui, pode ver que a minha já, quando eu coloco ela já vai ficar aqui, aí quando você for fazer os seus pagamentos, você vai colocar esta conta, tá galera. Ó, tá vendo, do mesmo jeito que está lá, ó, vai pedir o do beneficiário, tudo mais, ó, beleza, você vai colocar todas essas informações aí, tá galera, deixa eu colocar em cancelar aqui, aí galera, quando você tiver lá com o seu 100 dólares, né, que é o limite mínimo aí que o YouTube permite, pra você poder estar efetuando o saque, você vai fazer o saque diretamente para essa conta do Remessa Online, e ele vai ficar disponível lá no Remessa Online, pra você poder estar transferindo aí para qualquer uma outra conta, meu, esse aqui foi a melhor parte, você pode transferir pra qualquer conta que você deseja, vou mostrar agora este passo, tá galera, vamos lá. Aí quando o YouTube, ele enviar aí para o Remessa Online, vai aparecer a opção de você resgatar, tá, no site do Remessa Online, que é o seu banco, né, você vai clicar em resgatar e informações gerais, vai aparecer aqui, tá vendo, aguardando informações de saque, você vai colocar em resgatar e vai colocar aí as informações do seu banco, beleza, essas informações vão aparecer somente na primeira vez, né, pra você poder estar cadastrando aí uma conta, pra você poder estar enviando sempre pra ela, ou você pode estar fazendo depois de novo, se caso quiser transferir para uma outra conta, tá galera. Quando você clicar em informações gerais, aparecerá essa outra página aqui, ó, dê um nome para o seu recebimento, eu coloquei o nome do meu canal, pra ficar mais fácil, né, canal Dark Tutorial, e clicar em continuar. Depois você vai escolher, né, a origem aí do, o país, a origem da sua Remessa, tá, que é o estados unidos, você vai clicar em estados unidos, e clicar em continuar. Nesta próxima página aqui, você vai escolher qual opção representa aí o seu recebimento, beleza, galera, você vai colocar ali recebimento do AdSense, receba pagamentos do Google AdSense, seleciona, aí é só selecionar esta opção aí, tudo bem? Agora, para receber os valores, selecione uma conta em seu nome, tá galera, agora é só você colocar o nome, né, o titular da conta já está, você vai colocar o tipo de conta, se é corrente ou poupança, selecionar ali o banco, colocar a agência, a conta, dígito e tudo mais, e pronto, tá galera. Aí agora é só fechar o câmbio e confirmar o seu resgate, tá galera, você vai ver quanto que está valendo o dólar lá no dia que você vai estar utilizando, você vê se está tudo ok, se está tudo bem, nessa abinha verde ali do lado ali do câmbio comercial, você pode estar clicando naquela bolinha ali, que o dólar vai atualizando automaticamente, para falar a verdade, não precisa clicar, quando ela fica verde, o dólar vai atualizando o valor dele ali, tudo bem? Então, quando eu consegui fazer aí, eu consegui 101,60 dólares na primeira vez que eu efetuei o resgate, e fez a conversão aí, pode ver, para 515,23 reais, que foi o que eu recebi, tá galera? Se você for fazer os cálculos aí, dê uma taxa de 5, nem 10 reais aí, tá? Vou fazer uma conta assim, bem rápida aí, do custo de 1,30, tá? Então, meu, o banco ele ia cobrar uns 80,100 para mais, para poder estar transferindo esse dinheiro do YouTube para a sua conta, desta forma, vai ser muito simples, ó, a estimativa eu solicitei no dia 23 do 3, e a estimativa do dia 25 do 3, tá galera? Para poder estar recebendo esse dinheiro aí, eu se não me engano, recebi no dia 24, tá? Esse valor aqui, é só confirmar resgate, e aguardar aí o dinheiro cair na sua conta, muito fácil, eu aconselho muito você utilizar esse EMS Online, eu sempre que eu puder, eu vou estar indicando esse banco aí, tá galera? Comentem aí o que vocês acharam, se assistiu até aqui, deixe o seu like no vídeo para fortalecer esse vídeo e chegar a mais pessoas, tudo bem? Comente se deu tudo certo aí, para as pessoas verem que funciona, e se chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, e marque as notificações para você não perder nenhum vídeo, então, até o próximo, falou!